O curso de jornalismo da UFMT Campus Araguaia foi criado em 2008 e desde então vem evoluindo e assumindo novas dimensões acompanhando os desafios da sociedade que cada vez mais necessita de informações em suas diferentes linguagens. Atualmente, o curso recebe cerca de 50 estudantes por ano, vindos de diversas regiões do Brasil. O curso possui um quadro de professores formado, em sua maioria, por doutores em diferentes campos da comunicação. Ao todo, são oito professores efetivos, dois professores substitutos e dois servidores técnicos. O número de alunos vem crescendo a cada ano e hoje nossa comunidade conta com cerca de 150 estudantes matriculados e quase 500 egressos. Nossa estrutura física é composta por salas amplas e climatizadas, além dos laboratórios, onde os estudantes realizam os trabalhos práticos do curso. Ao ingressar neste universo, o aluno também passa a ter acesso a uma ampla estrutura da UFMT, que conta com biblioteca, restaurante universitário, auditório e espaços de convivências. Além das disciplinas específicas para cada área do jornalismo, os alunos também desenvolvem e participam ativamente de projetos de pesquisa e extensão, que são oferecidos durante todo o período da graduação. Nosso objetivo é formar profissionais capazes de atuar jornalisticamente em diferentes meios e plataformas de comunicação. Sua atuação é pautada na competência técnica, ética, estética, reflexiva e no constante desafio de apresentar informações relevantes para toda a sociedade. O jornalismo pode, então, ser compreendido como uma prática humana e profissional, que se empenha para disponibilizar informação de relevância pública de forma acessível, mas, fundamentalmente, comprometida com a busca da verdade, da democracia, da liberdade e da justiça social. O jornalista é habilitado para exercer funções nas redações e departamentos de empresas de comunicação do ramo editorial, radiofônico, televisivo, além das novas plataformas baseadas no ambiente da internet. Atua como repórter, redator, revisor, editor, colunista, cronista, diagramador, designer e nos departamentos de comunicação e organização de todos os segmentos públicos e privados. Como podemos ver, a formação universitária do jornalista garante a esse profissional conhecimentos teóricos, práticos e éticos para o desenvolvimento da importante função do repasse das informações à sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas atividades e ingressarem nessa desafiadora profissão. Visite nossa página na internet e siga as nossas redes sociais. Fica o convite para vocês conhecerem.